Se você é advogado, advogada criminalista, com certeza você já se deparou com esse artigo do qual eu vou falar hoje, o artigo 265 do Código de Processo Penal. Esse artigo, ele empunha, e eu já vou dizer porque eu tô falando no passado aqui, ele empunha uma pena que é de 10 a 100 salários mínimos para o advogado que abandonasse injustificadamente a causa. Essa pena de multa era aplicada diretamente pelo juiz e quem apreciava se aquele abandono era justificado ou injustificado era o próprio magistrado. Muitas vezes, colegas nossos aqui da advocacia criminal, que são muito atuantes no tribunal do júri, por exemplo, e precisam abandonar ali o plenário porque tá acontecendo alguma ilegalidade, tá acontecendo alguma teratologia e ele não pode compactuar, ele não pode ser conivente com aquilo. Pois é, muitos dos nossos colegas depois deviam essa multa absurda, abusiva, ilegal a nosso ver. E por que eu tô dizendo tudo isso no passado? Graças ao nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Sérgio, o doutor Sérgio Leonardo, que é, como eu, como Léo, advogado criminalista, também é atualmente o presidente da OAB de Minas Gerais e também é o presidente da Comissão de Prerrogativas da Bracrim. É isso, Sérgio? Patrícia, Léo, prazer estar aqui com vocês no Pontos e Vistas. É uma alegria participar. Agora, como não apenas colegas da advocacia e da advocacia criminal, mas colegas dirigentes de ordem, né? É uma alegria participar de um programa com a presidente da OAB de São Paulo, com o vice-presidente da OAB de São Paulo, pra gente tratar aí desse tema tão importante, tão atual pra advocacia criminal, presidente. E super atual, né? Porque acabou de acontecer um movimento político, né? O Léo sempre fala, né, Léo, da importância da nossa atuação política, que não tem nada a ver com política partidária, mas tem a ver com a interlocução com os poderes, tem a ver com briga, quando é preciso, né? Porque a gente não foge à luta, mas tem a ver também com conversa, tem a ver com negociação, e fruto dessa pressão, uma pressão que foi aí feita por muitos braços, muitas mãos, mas capitaneada pelo presidente Sérgio Leonardo, nós conseguimos, eu digo nós, eu acho que isso é um feito pra advocacia em geral, nós conseguimos derrubar essa previsão de multa do artigo 265. É isso mesmo que você ouviu. Derrubar essa previsão de multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. Então, não é mais possível que se aplique essa multa pelo chamado abandono do processo. Então, eu vou passar a palavra agora pro nosso convidado, pro Sérgio, pra ele explicar um pouquinho como era, como é que se aplicava isso, até pra quem nos ouve, não é da advocacia criminal, entender a gravidade da situação, e daí, como é que foi esse movimento pela derrubada da multa do 265. Bem, presidente Patrícia, Léo e todos os colegas que nos assistem. Lá em 2020, vários advogados nos procuraram, na época eu era conselheiro federal da Abracrim e presidente da Comissão de Acompanhamento do Trabalho Legislativo no que pertine às alterações legislativas de interesse da advocacia. E vários colegas vieram me procurar relatando que tinham sido perseguidos por magistrados em virtude da sua coragem, o exercício da advocacia criminal, quando tiveram que, por circunstâncias do processo, abandonaram uma defesa. Abandonaram uma defesa, por exemplo, no plenário do júri, como você disse, diante de inúmeras ilegalidades que estavam sendo praticadas pelo magistrado presidente da sessão. E esses colegas me disseram, olha, Sérgio, a gente tem aí no artigo 265 uma multa que o juiz pode aplicar sem contraditório, sem ampla defesa, sem devido processo legal. Ao seu livre-arbítrio, o juiz pode multar um advogado, que nem é parte no processo, mas mero representante da parte, com uma multa que é de 10 a 100 salários mínimos. Nos valores de hoje, presidente, 132 mil reais poderia ser a multa se aplicada a um advogado. Então, esses colegas nos procuraram lá em 2020, eu fui ao senador Rodrigo Pacheco, que também, como nós, advogado criminalista, e ele foi muito sensível ao tema, apresentou um projeto de lei para extirpar do Código de Processo Penal essa multa. E essa multa também tinha um outro problema sério, presidente, porque ela invadia a competência privativa da OAB. Só quem pode fazer o exame, o julgamento ético-disciplinar da advocacia é a própria Ordem dos Advogados do Brasil, através do Tribunal de Ética e Disciplina. E essa distorção legislativa fazia com que o magistrado pudesse aplicar essa penalidade. Nós entendemos, e o senador Rodrigo Pacheco concordou com esse entendimento, que o artigo 265 seria inconstitucional. Ele não estaria em conformidade com a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 prevê, como garantias fundamentais individuais, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Então, o senador Rodrigo Pacheco apresentou esse projeto em 2020. Nós todos, toda a advocacia brasileira, todas as entidades representativas da advocacia, e também o Conselho Federal da Ordem, fizemos um trabalho de acompanhamento desse processo legislativo, que redundou na aprovação do projeto, num primeiro lugar, no Senado da República. Quando isso desceu para a Câmara dos Deputados, nós conseguimos identificar na Câmara um outro advogado, e, por coincidência, um outro advogado mineiro, o deputado Lafayette Andrada, que hoje lidera a frente parlamentar mista da advocacia. E o deputado Lafayette Andrada, então, assumiu a relatoria deste projeto na Câmara, trabalhou com muita articulação e com muito empenho, e ele foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados. Mas foi aprovado, o presidente Patrícia e Léo, com um acréscimo. O acréscimo de mais um parágrafo, consignando uma importante garantia, que já era praxe no judiciário, no sentido de que, se o advogado deixar o processo, o réu tem que ser intimado pessoalmente para constituir um novo defensor, ou, caso ele não o faça ou não queira, que ele seja nomeado, então, um defensor dativo, ou que o processo seja encaminhado à Defensoria Pública. Com essa mudança, o processo voltou ao Senado para uma nova análise. O presidente Rodrigo Pacheco consultou a advocacia, através de seus representantes, para saber se aquela alteração da Câmara merecia ser mantida, ou se o Senado deveria mudar novamente. E nós compreendemos que a alteração advinda da Câmara era benéfica, consignava mais uma garantia do acusado num processo criminal, e o Senado, então, a aprovou. E agora nós conseguimos, em definitivo, tirar do CPP isso que eu dizia que era uma excrescência jurídica, um absurdo, uma teratologia que constrangia os advogados e advogadas criminalistas. É isso, né, Léo? Esse artigo era uma espada sobre a cabeça mesmo, do advogado. Quantas vezes eu, dando aula, lecionando, sou também professora, dando aula de prática penal, eu me deparei com essa questão, né, o aluno me fazia essa questão, mas professora, se isso acontecer, eu posso abandonar? Ele dizia, olha, você pode, e a meu ver, deve, você não pode ficar ali compactuando, você não pode inventar, é claro, em situações limítimas, não é? Por isso virar uma panaceia, sobre pena até de você desprestigiar a própria instituição, é evidente, mas em situações mesmo graves, você pode e deve, mas aí o aluno, ele perguntava, bom, mas eu não posso ser penalizado com multa, aí eu tinha que dizer sim, pode, e aí, se socorra da OAB, porque nós temos, na nossa, acho que não é diferente aí, Sérgio, em Minas, nós temos aqui na nossa comissão de prerrogativas, um setor, inclusive uma pessoa, né, o nosso querido Eurubento, né, Júnior, que é responsável por derrubar essas penas de multa quando aplicadas, ou seja, isso, além de impactar sobre a atividade profissional, isso demandava, então, uma ação imediata da nossa comissão de prerrogativas para que o advogado não fosse penalizado, não ficasse acuado, então, eu acho que é, de fato, assim, de se comemorar muito, e, Léo, mostra mesmo a força que a OAB tem, que a instituição tem, quando se articula politicamente, quando faz chegar ao legislativo seus pleitos, você sempre fala sobre isso, e essa é uma demonstração aí perfeita disso, né? Pois é, presidente Sérgio, muito bom estar contigo aqui, logo estaremos juntos todos na conferência nacional, talvez a gente fale aqui um pouquinho sobre isso. Rapidamente, me desculpa os que nos estão assistindo, não aqueles que estão ouvindo o podcast, por eu estar aqui nesse cenário, eu estou aqui como se pode ver num carro, mas a gente que sofre tanto em audiência de instrução, quando a gente vai ver aquele monte de testemunha, Sérgio e Patrícia, entre uma testemunha da padaria, uma testemunha do táxi, outra testemunha do posto de gasolina, outra testemunha só parece metade do rosto, e a gente reclama tanto dessa precariedade, eu estou aqui fazendo isso, mas eu tinha um trecho que eu levo normalmente duas horas de fazer, levei mais de quatro, hoje em São Paulo está esse problema, aproveitar que eu estou diante dos dois presidências maiores seccionais da UAB do Brasil, para falar, a UAB não vai fazer nada em relação a isso aqui no trânsito, isso é uma brincadeira que a gente faz, mas a gente sabe... Léo, eu adoro esse fetiche social, tudo que acontece de importante, e a UAB? A UAB não vai fazer nada, mas e a UAB? Isso revela a importância da nossa entidade de classe e como a sociedade confia na UAB para poder liderar os grandes pleitos, não é? Não, justo, eu ia aproveitar a brincadeira porque é justamente isso que a gente sente, olha, estou aqui no trânsito há quatro horas, presidente, vocês não vão fazer nada? Mas é isso, é uma brincadeira que revela uma coisa importante e para o Sérgio eu acho que poder discorrer mais um pouquinho, ele falou aí de algumas coisas que são muito importantes para a gente ter em mente, falou de frente parlamentar da advocacia, falou de parlamentares que foram conselheiros da UAB e falou da história da UAB presente no parlamento para cuidar de algo que é do dia a dia do advogado, do dia a dia da prática, então muitas vezes os advogados, o presidente Sérgio, por exemplo, que sabe, olha para a gente e fala não, a UAB não tem que se misturar, não tem que fazer política, mas olha lá, se não tivesse todo esse arcabouço político-institucional a gente não teria derrubado a multa, não é isso, Sérgio? Com certeza, a gente precisa acompanhar o processo legislativo, precisa identificar, como vocês fazem em São Paulo, eu acompanhei recentemente várias lutas da UAB de São Paulo junto à Assembleia Legislativa em relação a projetos de lei que impactavam o exercício da profissão e a própria cidadania em São Paulo, a gente precisa fazer isso sim no plano nacional, o Conselho Federal tem uma comissão de acompanhamento desse trabalho legislativo, salvo engano, o presidente é o Marcos Mero lá de Alagoas, um colega muito dedicado, e a gente precisa fazer esse acompanhamento de forma efetivamente profissional, acompanhar, identificar todos os projetos que interessem à advocacia e, em segundo lugar, à própria cidadania, porque nós temos as nossas missões de defesa do Estado Democrático e Direito, dos direitos humanos, luta pela justiça social, defesa das liberdades, luta permanente pelo aperfeiçoamento do sistema de justiça, e a UAB precisa acompanhar todas essas pautas, precisa fazer articulação política, identificar os parlamentares que são oriundos da advocacia ou do meio jurídico de forma geral, fomentar o trabalho dessa frente parlamentar, seja a frente na Câmara, no Senado ou a mista, para que elas possam ter um trabalho sempre em sintonia com a advocacia através das suas entidades representativas. O Conselho Federal da Ordem faz um trabalho muito interessante nesse ponto e acho que a gente pode sempre contribuir para que ele seja aperfeiçoado. As nossas pautas, Léo e Patrícia, não são de esquerda nem de direita, elas são pautas da cidadania, pautas do Estado Democrático de Direito, pautas de respeito aos direitos básicos e elementares de cada cidadã e de cada cidadão. Então, a gente, com certeza, consegue buscar convergências, consegue ter apoio, consegue ter respaldo popular, basta ter disposição e vontade política, política sim, de fazer essa articulação, de ir lá na Câmara, de ir atrás de cada um dos deputados, em Minas são 53 deputados federais, todos os Estados, cada um tem três senadores, fazemos esse trabalho. Na reforma tributária, por exemplo, recentemente, cada um de nós fez isso e a gente conseguiu no Senado que a situação ficasse menos pior para a advocacia. Melhorou um pouco. o presidente Rodrigo Pacheco foi um dos articuladores dessa mudança. Gostaríamos de ter evoluído mais. Talvez, se tivéssemos mais tempo em articulação, tivéssemos conseguido também. Mas acho que essas pautas precisam do acompanhamento permanente da advocacia através da Ordem dos Advogados do Brasil. De forma profissional, o que você falou, porque todas as entidades, todas as carreiras jurídicas têm o famoso lobby, que é uma palavra... Todo mundo tem lobby lá. Todo mundo tem lobby. O lobby é esse trânsito, não tem nada de errado, não tem nada de ilícito, mas é justamente esse trânsito. Atualmente, aqui me veio à cabeça, Sérgio, Léo, que estão tramitando, atualmente, dois projetos que eu reputo de grande interesse da advocacia. um é um projeto que pretende isentar do pagamento de custas judiciais, custa zero para a advocacia. Os processos em que os advogados cobram os honorários, que lhes são devidos. Então, esse é um projeto que julgo de suma importância, você trabalhou, você não recebeu, você precisou acionar o judiciário, e o projeto, então, pretende isentar de custas esse tipo de processo. E um outro projeto, Sérgio, que eu tenho muito orgulho aqui, porque ele partiu aqui de uma ideia de quando ainda éramos ali, não gestão de ordem, mas o movimento 133, que foi encabeçado ali por mim, pelo Léo, e nós apresentamos um projeto de lei, na época, que era para tornar nulidade, para atribuir a sanção de nulidade absoluta tanto no CPP quanto no CPC, a qualquer ato praticado em desconformidade com as prerogativas. Porque essa questão das prerogativas e a lei de abuso de autoridade e a criminalização da violação das prerogativas enquanto abuso de autoridade, nós comemoramos, tem que ser comemorado, mas nós, como criminalistas, né, Sérgio, sabemos o quão difícil é a aplicação dessa lei de abuso de autoridade, seja porque ela exige um dolo específico, muito específico, e difícil de ser comprovado, seja porque o titular da ação penal é o próprio Estado, que é o próprio violador, então é uma situação até um pouco, eu diria, esquizofrênica, e nós entendemos que a melhor sanção, né, tudo aquilo que o Estado deseja evitar é a nulificação dos seus atos. se aquele ato praticado com violação de preogativa for nulo, nulidade absoluta, porque também nulidade relativa não adianta, né, prova e prejuízo, aquela situação também da prova diabólica, a nulidade absoluta, quer dizer, né, presumida, nós entendemos que isso pode ser realmente pedagógico e fortalecer o nosso sistema de preogativas. Você concorda, Sérgio? O que você acha disso? Com certeza, e eu acho que é muito importante sempre, presidente, a gente falando para toda a sociedade, né, chamar atenção, prerrogativas da advocacia não são privilégios, são garantias mínimas para o exercício digno e independente da nossa profissão. É só através delas que a gente consegue ser a voz de cada cidadão e de cada cidadã perante o sistema de justiça. Então, quando a prerrogativa da advocacia é violada, é desrespeitada, quando o advogado não consegue ter acesso a um processo, quando ele não consegue se comunicar de forma sigilosa e tranquila com o seu cliente, quando ele não consegue despachar com o magistrado, é um cidadão, é uma cidadã que está sendo prejudicada. Então, esse projeto de lei que anula os atos em que as prerrogativas foram violadas seria muito bem-vindo para a cidadania no Brasil e não apenas para a advocacia. E outro projeto que você menciona, presidente, sobre a isenção de custas para a execução de cobrança de honorários, eu acho até que em alguns estados o pessoal já conseguiu, se eu não estou enganado, em Santa Catarina, uma legislação estadual teria começado a resolver essa questão lá. Mas é claro que esse é um assunto de dimensão nacional e que demandaria do Congresso uma alteração legislativa que pudesse, provavelmente, estar inserida no Código de Processo Civil para que a gente tivesse uma tranquilidade de aplicação uniforme disso em todo o Brasil. É isso. Léo, você lembra mais alguma ação aí que a gente... Não, na verdade, eu acho que a ideia, na verdade, é a vigilância. As ações vão se sobrepor, o Legislativo trabalha, o Legislativo é demandado, a gente também tem tantas outras, houve recentemente movimentos incipientes, mas aqueles que afetam a segurança da OAB. Então, projetos de lei para acabar com os anos de ordem, projetos de lei para acabar com a inscrição, projetos de lei, tantos outros que interferem e é importante a gente estar lá para zelar pelos nossos interesses corporativos e o presidente Sérgio falou isso com toda clareza, todas as corporações fazem isso. O que garante que a democracia funciona é que todas façam. Não é um algo antiético, criminoso, você ir ao Congresso e defender os interesses corporativos, até porque o Congresso está lá para isso, para receber esses movimentos. Então, isso é muito legal, presidente. Eu acho que a gente poderia aproveitar. Posso lançar uma pauta polêmica aqui? Vamos lá. Já que você falou em inscrição e acabar com inscrição. Eu defendo que no mundo do processo judicial eletrônico e das audiências e julgamentos por videoconferência, nós deveríamos abolir do Estatuto da Advocacia a necessidade de inscrição suplementar quando o colega patrocina mais de cinco causas em outro estado. O presidente Patricial já voltou. Por quê? Antigamente, imagine o seguinte, eu sou um advogado inscrito na UAB de Minas Gerais e eu começava a angariar clientes lá em Goiás e começava, então, a exercer a advocacia lá em Goiânia, na capital, com muita frequência. Eu passava a utilizar a sala da UAB, tomava o cafezinho da sala da UAB de Goiás, começava a ter um problema de violação de prerrogativas, acionava a estrutura do sistema de prerrogativas da UAB de Goiás, depois eu praticava uma infração ética e a UAB de Goiás tinha que abrir um processo e movimentar todo o seu aparato para poder verificar se eu pratiquei mesmo essa infração ética e eventualmente me impingi uma punição. Hoje, eu advogo em Goiás, aqui do meu escritório em Belo Horizonte, distribuo uma ação no processo judicial eletrônico, faço opção pelo juízo 100% digital, faço todas as audiências por videoconferência. Por que eu teria que ter uma inscrição na UAB de Goiás? Eu não estou gerando nenhum transtorno, nenhum gasto, nenhum esforço de estrutura da UAB de Goiás para isso ou de qualquer outra seccional. Então, assim, eu defendo isso, eu sei que não é uma proposta muito bem-vinda no nosso colégio de presidentes das seccionais, mas é algo que eu acho que é compatível, especialmente para jovem, advocacia. O colega hoje, ele acabou de formar, pega a carteira, ele tem um certificado digital. Se ele tiver o kit básico, é um notebook, é um smartphone, um plano de dados, um certificado digital. Ele advoga no Brasil inteiro. Aliás, ele não precisa estar nem aqui para advogar. Ele pode estar advogando de outro lugar do mundo. E por que nós vamos cobrar dele mais de uma anuidade nas seccionais diferentes da UAB? O que vocês acham dessa ideia um tanto polêmica? Sérgio, você sabe que São Paulo e Minas são muito alinhados em muitas pautas e essa é uma delas. Então, 100% de apoio é o que nós achamos também, é o que nós pensamos, esse foco na jovem advocacia e na mudança do mundo. É isso, não adianta, a gente tem que perceber que a realidade mudou, que ela tem impacto. Hoje, é muito comum, é mais comum, além de não onerar, eu acho que hoje fica cada vez mais frequente isso acontecer. Então, não dá, uma pessoa que advoga ali em vários estados, ela tem que pagar um valor exorbitante ali anualmente, ou seja, isso hoje onera menos as seccionais ali e, por outro lado, isso é muito mais comum, é diferente do que era 50 anos atrás. Se a gente não entender essa diferença, a gente acaba praticando e promovendo injustiças. É assim que eu penso, Léo. Não, estamos juntos, Sérgio, isso é uma regra do mundo pré-global, fazia sentido, na sociedade rural, na sociedade, a gente tem, além da jovem advocacia, a gente tem, por exemplo, nós aqui entre São Paulo e Minas, nós temos uma região ali toda froteirista, Sérgio, onde todos os advogados quase advogam dos dois lados, não é? E não é justo que esses ali por, estarem em locais que são fronteiriços, sejam mais onerados no final, o sistema tem que dar conta disso, então conta conosco. A gente vive isso no sul de Minas, com São Paulo, na zona da Mata, com o Rio de Janeiro, em outra parte da zona da Mata, com o Espírito Santo. E os colegas advogam, aqui e ali é só atravessar um rio, uma ponte, e eles precisam ter uma inscrição no Espírito Santo, no Rio ou em São Paulo para exercer a profissão. Acho que no mundo hoje, conectado, isso não faz mais sentido. Aqui em Minas, a gente, quando o colega agora recebe a carteira da ordem, a gente dá um certificado digital também, já válido por um ano, em São Paulo também, não é? O Sérgio está dando spoiler aqui do nosso final de ano. Nós vamos começar a fazer isso agora final de ano, é isso aí. Bacana, porque aí o colega sai ali daquela solenidade realmente apto a advogar, porque hoje, com o cartão e a carteira de identidade, ele não está apto a advogar, ele precisa de um certificado digital. A gente aqui fornece um que é em formato A3, em nuvem, que ele tem uma logística de uso muito facilitada, dá para usar no smartphone, no tablet, e por um ano, depois o colega vai correr atrás da sua renovação e de identificar qual é o outro mecanismo que lhe possa ser mais favorável para poder exercer essa advocacia no mundo digital. É exatamente o modelo que vai ser aqui em São Paulo. Olha só... Deixa eu lhe lançar uma outra dúvida, você com a nossa professora da área. Nós conseguimos o fim da multa do 265 do Código de Processo Penal. Essa norma do 265, ela é uma norma processual, material, mista, híbrida. Essa mudança legislativa que a gente conseguiu vai aproveitar os colegas que já foram multados e tem dívidas sendo executadas em relação a essa multa que agora não vai mais existir no Código de Processo Penal? Qual é a opinião da nossa professora? Eu estava pensando nisso, Sérgio, com a dúvida e eu ia esperar sair do ar para consultar a Patrícia, mas pronto, consultada. Olha, vocês me aprontaram, mas professor tem que ter a resposta, tem que pensar rápido. Eu entendo que apesar de ela estar lá no CPP, ela é uma multa que estabelece uma sanção, portanto é uma multa de caráter sancionatório e todo direito sancionatório deve obedecer ao princípio da retroatividade da lei benéfica e retroatividade da lei severa. então eu entendo que ela deveria se aplicar sim às multas já impostas, acho que é plenamente defensável. Vamos começar a levantar essa bandeira. Ou seja, o nosso setor de prerrogativas já tem mais esse trabalho pela frente. Naqueles casos em que a gente não teve a vitória de derrubar a multa, que eu sei que o AB de São Paulo derrubou várias multas, tal como o AB de Minas Gerais, nós vamos ter que agora assistir aos colegas para que eles sejam eximidos desse pagamento a partir da alteração legislativa. Eu também entendo que é uma penalidade e, portanto, uma natureza material nessa penalidade e que ela deve funcionar quase que como uma abolicio crimines, fazendo aí uma analogia para que os colegas sejam eximidos de cumprir esse pagamento. Eu tenho registros de colegas pelo Brasil inteiro, especialmente aqueles que atuam muito no Tribunal do Júri, de colegas devendo aí valores bem vultosos em relação a essa multa e eu espero que eles não tenham mais que quitar essa obrigação. Muito bom, quer dizer, a gente ganha uma batalha, mas logo se abre outra frente, por isso que o AB não dorme, não descansa e a gente está o tempo inteiro em cima. Sérgio, foi um prazer, uma alegria. Ó, deixa eu dar a notícia, hoje, segunda-feira, está indo ao ar aqui o Pontos e Vistas, a gente gravou, na verdade, há uma semana atrás, na segunda do feriado, mas está indo ao ar hoje, segunda-feira, que está sendo a abertura da Conferência Nacional da Advocacia, sediada aí em Belo Horizonte, um evento, eu já estou aqui ansiosa, agora e quando o nosso ouvinte estiver aí nos assistindo, a conferência já estará em pleno vapor, mas os números já são estratosféricos, o maior evento jurídico do mundo, é isso mesmo? É isso mesmo, estamos aqui em Belo Horizonte para recebê-los com toda a nossa hospitalidade mineira para fazer o maior evento jurídico presencial do mundo, mais de 450 palestrantes em 50 painéis, hoje, já com mais de 21 mil inscrições, ou seja, quebrando o recorde anterior, que era precisamente da UAB de São Paulo há seis anos, e nós ficamos seis anos sem conferência em virtude da pandemia, e agora vamos aqui receber, estamos recebendo todo o Brasil em três dias de muitos debates, com muitas advogadas, muitos advogados palestrantes, alguns membros do Ministério Público, alguns magistrados, num ambiente de troca de conhecimento, de fortalecimento de network, e também de confraternizações, e a gente está muito feliz de recebê-los aqui, quando o podcast for ágil, estaremos os três aqui em Belo Horizonte, eu espero, para que possamos participar aí de grandes, grandes debates nesse evento que vai ficar para a história. E Patrícia, não sei se você sabe, é coincidência, né? A última Conferência Nacional da Advocacia em Belo Horizonte foi em 1990, há 33 anos, e era presidente da UAB de Minas Gerais, um tal de professor Jair Leonardo Lopes, que por coincidência é meu avô. Então a gente está aqui, 33 anos depois, feliz de poder realizar isso de novo para a Advocacia de Minas e de todo o Brasil. Parabéns, Sérgio, para nós é um orgulho ter você em Minas, para nós é um orgulho ter você tão atuante também, junto ao Conselho Federal, no nosso Colégio de Presidentes, sempre levando boas ideias, ideias polêmicas, mas é isso que move o mundo, é isso que faz a gente caminhar para frente, combatendo corajosamente toda a violação, toda a injustiça, enfim, para nós é uma honra estar ao teu lado e a gente já vai estar aí juntos presencialmente nessa segunda-feira. Para você que está aí nos assistindo, eu desejo uma ótima semana e até o próximo Puntos e Vistas. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.